Oi amoras e amores, tudo bom? Eu espero que sim, hein? Gente, hoje eu trago mais uma maquiagem para vocês, essa make para o carnaval, para vocês arrasarem aí, gerarem bastante suspiros e quem for casadinha, né? Fazer com o marido, para sair com o marido. Que tal maquiar ele de sereio também, hein? Vai ficar show, hein? Então, bora comigo? Então, gente, eu já preparei minha pele, eu vou deixar linkado aqui em cima como eu faço a pele, tá? Para vocês terem uma noção, mas qualquer um usa os produtos que tem e que pode. Eu estou aqui com a minha palitinha da Louis Anse, que é aquela com cores mais fortes, mais 3D, né? Que dizem. Então, vai ser essa que eu vou usar. Essa e alguns pigmentos que eu tenho aqui. Tem o pigmento da Playboy, esse daqui da Tango, tem da... qual o nome? Contém o grama, tem esse também da Playboy. Não, esse não é da Playboy, esse tem o... Não tem nome aqui, mas esse daqui, ó. Então, bora comigo. Então, gente, eu vou começar com o tom rosinha claro, que é esse daqui de cima. Para fazer o côncavo. Então, eu venho com o meu pincelzinho... Eita, calma aqui, ó. O meu pincelzinho aqui, ó. Gordinho. Vou dar uma limpada aqui nele, para ver se aqui não está sujo. Se não estraga a make, né, gente? Vem com rosinha. E vou fazer aqui o côncavo. Se eu olhar para lá de vez em quando, gente, não esquenta não. Fica o espelho. Gente, quem ainda não me segue no Instagram, me siga lá, que é arroba Mãe Mulher Maravilha. Estou sempre postando as coisas, sempre conversando mais. Eu sei que eu não tenho tido tempo para responder os comentários. Mas eu vou deixar isso para final de semana, eu responder todo mundo. Assistir vídeo dos amigos, dos parceiros aqui do canal, tá? Eu já estou com tudo agendadinho para final de semana. Eu fiz um planejamento, gente. Que eu vou gravar vídeos durante a semana. E final de semana, como eu não tenho que gravar vídeo, eu vou responder e assistir os vídeos dos amigos. Então, gente, já botei o rosa aqui. Deixa eu tampar aqui para ver se dá para aparecer. Dá para aparecer muito mais nas fotos. Agora eu venho com um rosinha mais escuro. Esse daqui. Parece um vermelhinho aí, mas não é um rosa. E vou passar aqui por cima desse. Para criar um degradê. E aí, gente? Me conta o que vocês vão fazer no carnaval. Onde vocês vão brincar, pular. Eu não saio, gente, porque eu tenho muito medo de violência. E além do que, meu marido e meu filho não gostam. Eu tenho um filhinho que ele tem um espírito de velhinho. Ele gosta de ficar dentro de casa, no quarto dele. Ele, como agora, ele está dentro do quarto, vendo vídeo, assistindo as coisinhas que ele gosta. Ele gosta muito de assistir... Esqueci o nome do menino que tem o cabelo colorido. Esqueci o nome do menino. É bem famosinho e ele gosta. Agora, gente, eu vou pegar... Não sei se eu faço de verde água. Eu vou fazer de verde água. Esse daqui, gente, ó. Esse daqui, ó. Para passar na pálpebra. Eu vou pegar até a esponjinha que veio nele mesmo. E vou passar aqui na pálpebra. Eu lembrei da música da Mara agora. Nossa! Túnel do tempo. Quem quiser pode passar um corretivo antes. Ou então, aquele... Esse lápis em branco. Jumbo branco. Ou da NYX. Ou qualquer outro. Gente, dá o mesmo efeito. As pessoas falam... Ai, que NYX. Que não sei o que. É caro pra caramba. Mas esse dá o mesmo efeito do da NYX, gente. Esse eu comprei a cartela. Acho que vem cinco ou seis por oito reais. Eu sei que tem lugares que é muito mais barato. Mas aqui é caro e é o que eu tinha. E é isso aí. Já passei. Agora eu volto com um rosinha mais escuro. Não, gente. Eu vou pegar um roxinho. Pronto. Aqui esse roxinho aqui. Vou passar no cantinho. E vou esfumar aqui em cima. Cachaça não é água, não. Podia ter posto uma musiquinha, né? De carnaval. Pena que não pode. Pode direitos autorais. Vou pegar meu pincel mais de um minutinho aqui, gente. Pra esfumar eles. Pronto. 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 Ficou assim. Agora eu venho com um pincelzinho pequenininho. Pego um pouco do rosa que eu usei. Vou passar aqui embaixo. Agora eu venho com aquele azul. E passo por cima. Agora eu pego a redezinha, gente. O que eu vou usar? O que eu vou usar? Vou botar o cabelo. Eu vou fazer a maquiagem aqui no rosto. A redezinha tá aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou botar no meu rosto. E vou pegar a esponjinha aqui. Vou pegar a esponjinha aqui, ó. Essa pequenininha. Vou pegar esse tom de azul aqui, ó. mais escurinho. Vou molhar, vou passar a esponjinha aqui, ó. E vou dar batidinha antes que eu quero que fique. E vou pegar a esponjinha aqui. agora eu venho com o tom de roxo esse vou fazer a mesma coisa só que um pouquinho mais abaixo daquele, mas misturando com o tomzinho azul que já foi passado agora eu vou vir com aquele verde que eu usei, gente, esse daqui que eu usei em cima, nos olhos e vou usar aqui de novo então eu vim com o rosto de novo e vou passar aqui onde tem o rosto para ele ficar mais forte pode fazer a mesma coisa no corpo também, tá, gente? agora eu vou tirar aqui, ah não, vou passar esse pigmento aqui rosinha essa é a purpurina vou passar em cima do rosto pode botar no corpo se quiser eu não vou passar no corpo porque eu tenho outros vídeos para fazer agora eu vou tirar isso daqui, ah aí fica assim eu vou tirar esse treco vou botar esse negócio no cabelo, vou prender aqui, peraí que aí vai ficar melhor prendo o cabelo e bota a rede essa rede custou R$ 2,99, gente peraí, 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 gente, deixa eu botar ele, já vou já coloquei aqui a rede deixa eu procurar uns negocinho que eu comprei aqui que eu vou usar também eu comprei esse negocinho aqui, gente, esses estraços foi R$ 1,99 eu vou colar com a cola de cintos deixa eu pegar aqui a cola de cintos já peguei minha cola de cintos aqui vou botar em cima, um pouquinho aqui em cima vou vir com esse pincel vou passar aqui e vou colar os tracizinhos ou aqui, ou aqui assim eu vou ver onde que eu vou colar já coloquei aqui um pouquinho agora eu venho com os traços joga um pouquinho aqui na bancada agora eu vou colar aqui já peguei minha cola de cintos Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Com bastante calma, gente, porque esse é o ó. Se a cola de um lado está errado, tem que ir tirando. Se inscreva no canal. Comprei esse arquinho aqui também, então vou te dar. Foi R$15,99. A peruquinha. Foi R$13,99, eu acho, esse peducão. Deixa eu tirar ela aqui do negócio. Já tirei, agora vou colocar ela aqui, gente. Dá um pouquinho de trabalho para a volta. Eu queria peruca grande, mas aqui não achei. Então ficou essa mesmo. Gente, ela já abriu uma redezinha, já não precisava nem eu ter comprado. Os brancos que eu vou usar vai ser esse daqui, foi R$15,99. Quem quiser pode passar bastante glitter aí no corpo inteiro para ficar bem show. Então é isso, gente. Ficou assim, deixa eu chegar mais para trás para vocês verem. Ajeita depois. Ela está assim porque ela estava guardada, né? Mas qualquer coisa é só prender um pouco assim, que aí ela fica direitinha, fica retinha. Então é isso, gente. Eu espero que gostem. Se inscrevam no canal se ainda não for inscrito. E quem fizer essa make, deixa aqui embaixo para mim. No box de informações. Eu esqueci de passar um rímel. Vamos passar agora e já volto. Passei um batom também, gente, que eu tinha esquecido, né? Olha a louca, terminando o vídeo. Esqueci, estou passando glitter aqui, passei um rosa. Agora estou passando glitter. Quem for beijar na boca, por favor, não passe glitter para o garoto não comer glitter, né, gente? Então é isso, gente. Aproveite bastante o carnaval. O carnaval é alegria, é felicidade. E também não se esqueça que tem muita gente ruim que só vai para o carnaval para fazer uma idade com os outros. Então, um olho, como dizia minha avó, um olho no peixe e outro no gato. A gente tem que pensar que tem gente boa, mas tem gente ruim que já sai com aquilo na cabeça de fazer com a idade. Então, vamos curtir bastante, porque carnaval é alegria, carnaval é amor, é para espantar a tristeza, é para se divertir, tá? Espero que gostem, gente. Eu vou deixar algumas fotos passando aí. No meu Instagram também vai ter. É só vocês irem lá conferir, tá bom? Um super beijo no coração. Muito obrigada por ter assistido até aqui, tá? Fui! Tchau, 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 tchau.